. Acabou a festa já? Acabou a festa? Ah, fiz a tatuagem e vou dormir. Falei pro cara. Poxa. Fiz uma aqui? É, eu só retoquei essa e fiz essa. Essa eu fiz ontem, né? Isso aqui da... Eu te fiz ontem lá. Que que é isso aí? Jesus, né? Yeshua. É Yeshua. Yeshua. Pra ver. Desço a pé show, né? É ele. Já vai? Já vai? Já, já. Vamos lá, vou descendo. Emicidone, Emicidone. Faz uma palinha pra nós aqui na live. Faz uma live. Emicidone, meu Deus do céu. Emicidone. Que que é isso? Você adivinhou minha fantasia de hoje. Que que é isso? Que que é isso? Manda uma palinha pra nós. É do Emicidone? Do Emicidone. Ontem eu falei que te amava. Mas eu já disse. Tchá, tchá. 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 Tchá, tchá, tchá. 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 Tchá, tchá.